Gravando em 3GP Pois é Só para o banheiro Cadê? Todo banheiro aqui, ó Mas então Pô, banheiro, mano Quero falar algo no seguinte Eu tô pensando mais ou menos no seguinte Até mais para Apenas para os vídeos Se eu fosse realmente Para continuar a fazer vídeos Que legal Se eu for realmente fazer vídeos É Eu acho que dentro do banheiro Turma do banheiro seria fácil Então assim Mande suas sugestões Qualquer assunto Prometo eu vou pesquisar E daqui para lá Se tiver um celular melhor Porque meu celularzinho, meu Deus 53, 10, mas tá quebrando galho pro caralho Então assim Vídeo curto Mandar um abraço aí para todo mundo Que estiver vendo agora esse vídeo E Fique esperto que Se vocês mandarem sugestões Eu vou estar fazendo Quem sabe não Um vlog dentro do banheiro Então Vlog eu levo dentro do banheiro É boa ideia, né? Mas não Manda sugestão Tá? Deixa eu tomar meu banho Partiu Foi Abraço Tchau 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 Tchau